A menina que eu faço drag, ela mora, né? A sensação é gostosa, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? E a menina que eu faço drag, ela mora, né? A menina que eu faço drag, ela mora, né? É isso healtheão! A CIDADE NO BRASIL